Boa tarde pessoal, estamos aqui de novo pra vocês, uma ótima, uma ótima, uma ótima oportunidade pra vocês, viu? Olha aqui ó, estamos com um kit da Eli, tá? Quem não sabe o que é Eli na verdade, são peças da C&A, tá? Ó, inverno, personagem, olha, olha as peças, olha as peças, olha essas peças. Ó, isso aqui são os femininos só, hein? Tudo revisado, tudo bem organizado pelos meninos aqui, que trabalham super bem. Olha as peças, isso aqui é o feminino, esse aqui é o masculino também, personagem, olha as peças da C&A. Essa peça da C&A hoje você paga em média de 59, 49, olha as peças, top, 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 ó. Isso aqui são as licenciadas, isso aqui são as estampadas, tá? Masculina, ó. Vai básico também. Vai básico também, a gente não mente, a gente fala a verdade aqui, tudo que vocês estão vendo vai no kit, tá? Alô! Olha aqui ó, ó, que coisa mais linda, mais linda, mais linda, olha o feminino. O pessoal tá fazendo um vídeo aqui já. Tudo Eli, tá? Tudo Eli, não tem nada de mistura. É que o pessoal já tá pedindo já. Ó, tá vendo? Só o magazine. Só o magazine, só peças top, vem também, ó, calça de moletom, gente. Lindas calças de moletom. Vem básica, vem. Calça de moletom estampada. Pensa imagem, estampada. Gente, tá muito top esse kit, viu? Tá muito, muito, muito lindo. Mas vamos acabar de fazer o vídeo aqui agora. Ó, vem vestido também, né, Jackson? Vem, vem uns dois vestidos mais ou menos. Olha que vestidinho lindo, ó. Tudo Eli, tudo Eli. Tá? Valor? Valor de valor. E o valor, o valor. Ó, e o melhor de tudo o valor, gente. Eu vou fazer, Jackson, eu vou fazer um preço, cara, pra girar rápido, pra esse pessoal ganhar dinheiro, tá? Pra esse pessoal ganhar dinheiro, ó, 10,50. Cê é louco. 10,50? Meu, peça de 69, de 59, é 10,50. É pra ganhar dinheiro. Quítico, sem peça e outra. E tem quase nada de efeito, viu? Tá show de bola. Cês reconhecem já a gente, sabe que a gente trabalha super bem. Valeu? 10,50. Tchau. Tchau.